Ai, ai, que bom Com a gente andando a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão de Canidé Automóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê na estrada O oro vai e o beijo anda a flor Vê de perto o galo Campina Que quando canta Muda de cor Vai molhando os pés no riacho Que água fresca Nosso Senhor Vai olhando Coisa granel Coisas que Pra morte ver O cristão Tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca No sertão No sertão de Canidé É Artomóvel lá nem se sabe Se é homem ou se é mulher Quem é rico anda em burrico Quem é pobre Quem é pobre anda a pé Quem é pobre anda a pé Vai olhando Vai olhando coisa granel Coisas que Pra morte ver O cristão Tem que andar a pé 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 Obrigado.